Música de introdução E aí, rapaziada, matrô, como vocês? Prazer em todos, eu sou o Bojinho Primeiro episódio de Roblox, tá ligado? Pra quem não sabe o vídeo, ó E graças ao mano que tá aqui junto comigo gravando, o Shisui e também ao Sato Eu estou jogando Roblox focadamente, a gente pode ver que tu level 1639 Parece um número estranho, mas sei lá mano, por isso daí eu não consigo jogar mais Fiquei com preguiça e vim aqui pegando as espadas E meu parceiro Sato e Shisui vão me ajudar hoje, tá ligado? A matar o Ace e provavelmente sair em outro episódio pegando a espada do Anubis, beleza? Fala aí Sato, se apresente aí mesmo Tô mano, fala Tô Sato correndo aqui ó, doidão, fala aí um pouco, fala um pouco aí Sato Fala do que, pô? Fala aí, pô, se apresenta aí meu parceiro Pô mano, eu sou Scammer aqui mano, desde sempre do Roblox, tá ligado? Mano, roubei mais de 50 contas mano Que brincadeira Fala aí, cadê o Shisui? Shisui, cadê você, cadê você? Fala aí, se apresenta aí Shisui Sou o Shisui e eu sou o que seria Scammer É, com certeza, isso não podemos negar mano, não podemos negar, tá ligado? Vocês podem ver que eu tô com a triple aqui fake, tá ligado? Catanãzinha brava, três catanãs bravas dos outros, tá ligado? Fala aí, ó Calma só, safada, vai, vai, vai Pô rapaziada, eu sei mais o rapazão, vamos lá matar o Ace mesmo Eu sou o nome Vocês tem que te dar um bagulho, velho Eu fico muito focado, eu não consigo falar enquanto eu jogo, tá rabadeado Eu fico muito rápido Eu fico muito rápido Eu fico muito rápido Eu vou pegar a missão já, eu fico muito rápido Eu fico muito rápido Ainda falta só mil liga pra meu pack Mano, tomara que essa porra dessa espada saia nesse episódio Mano, eu já fiz umas 20 vezes ele Mano, eu vou healar de primeiro Deixa eu só healar mano, vou dar o primeiro e o segundo ataque nele Não, de primeiro Mano, eu vou congelar ele rapidão, tá ligado? Só pôr ele dar o primeiro ataque nele E... congelei Eu vou isolar ele aqui, já vai ter infinito Pode solar, pode solar Carai Tô só daqui de cima aqui, eu saio no suporte Boa, boa, boa Quase Quase que eu vou de vez menos Mano, Sato, você tá forte, o Shisui também O Shisui tá aqui levo, velho, dois mil e pouco, Shisui Tô, dois mil e três mil e cinquenta e três Poxa, Shisui, tá com algo louco, Shisui, para com você daí Cara, eu não consigo pegar nem XP agora, mano Deixa meu HP recuperar total aqui, mano Aqui no HP tá muito baixo, velho Nem dá ataque nele, mano, nem dá ataque nele Deixa eu dar meu HP Depois eu te cozinheço para um ataque Nacionalismo Tranquilo, eu tenho que dar três ataques, mano Tem que congelar ele, dar o X e o B, mano Eu só uso aquele Que ele disse, mano, o último Me dá muito dano O B, você fala? Aquele que é o machado Machado, mano Um negócio redão do lá, velho Esse mesmo E agora o Ai, caralho, me solou Me solou Se tiver mais forte do que isso Com certeza, aqui eleva três mil, não é? Sim Eu acho que nem o C ia dar tanta Sério? Que forte, irmão Me solou fácil, pai Deixa eu só dar um pulo aqui Haki da Almir, não Deixa pra trás, deixa pra trás, deixa pra trás Deixa pro lado Instaplay Olha esse Perdi 30 mil de vida, velho Com o Serencon Eu sou o Carol Malone Usa o Haki, safado Eu esqueço Eu tô usando Eu acho que eu não tô falando Deve tá falando comigo O que ela fica melhor Haki, tá ligado? Ela dá mais dano Onde ela é ele? Não Não vem Deixa eu falar no HP Eu vou falar os drops Tem no Katakuri Tem lá na Ilha da Pikmon também Que é do Doce Que é a mesma do Katakuri Tem o Kaido É verdade que é o Kaido que dropou Tem que comer isso, mas... Eu dei um retinê Demorado Tem como spawnar o Kaido também? Tem como spawnar o Kaido também? Sim Ele é o dragãozão Caralho Só que você tem que ficar matando esqueletinho Vai ter uma hora que você vai matar tantos esqueletos Você já vai estar com muita King Aí dá pra você comprar um item 500 King Deixa eu virar meu HP aqui, mano Nem precisei falar, mas... Caralho, mané Me soldou de novo Mano Cara, o Ace tá muito forte, velho Mano, eu tô do Doce Doce que tem rolada nele, não tem visto Rapaziada dos Bidimi, desculpa minha voz Mano, eu tô um pouco rouco Então vocês podem ver que minha voz Uma hora ou outra vai mudar de tonalidade Eu tô muito rouco, tá ligado? É agora isso? É por verdade Mano, vocês tão soando já, o bicho não me chama É verdade Eu tô vendo aqui o... O onges que eu pego Tô na fé aqui de pegar 500 metros Pô, consegui danar nele Pô, consegui danar nele Cara, eu tenho que dar um dano nele Deve dar dois danos nele só Dois danos Eu tô de hack Não É o X e o B Mano, eu quero... Pega aquele negócio que tacou Toma, 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 toma Pode girar, senta o Aço nele Ah, era a pivete Ah, me solou de novo Aquela roupa do catacoro lá Eu quero pegar O cara me solou de novo, mano Caralho Caralho Ah, mano, é essa a séria Eu morri não é infinito, pai Os campeonatos que posso ficar voando aqui, ó De boa Mas é da Vizento, né, mano? Da Vizento foi muito bom Não, nossa, mano Da Vizento... Mano, eu dei sorte na Vizento, mano O ontem ficou farmando uma hora Lembra, Sata? O cara vai dormir triste Pelo pelo Vizento Ah, não Triste não, pai Eu dormia des... Aborrecido, pai Desafiado Desafiado Cara, me solou de novo, mano Como isso é possível? Mano, é, metade do vídeo O Gordinho morrendo, pai Não como não Cadê aquela movimentação, né, mano? Vai tá sem Deixa eu ativar meu lápis já Você tem o Teleport G aí? Tem Aperta o F Usa a tua skill aí Grandão lá E dá o Teleport pra trás Acho que dele não te mata Não, pra trás Não, não troca isso Não troca Pô, esse troca sim, filho É excelente Tem um negócio no inventário rapidão Homem, Blade É pequeno Qual que é o nome da espada dele, mano? É uma vermelha Não sei se eu sei que é Bate fogo Pequeno é? É É pequeno Ah tá Pedi 40 mil de vida aí Eu vou de frente Só a sola, só a sola Só a sola, rapaziada Você vê um negócio É em mim dá? É em mim também Também Quando eu tô transformado assim Só de chegar perto de mim ali Ele já deu 40 mil É a hora Quando eu tô de espadinha Quando eu tô de espadinha Ah, eu quero ver Ele já é um vadinho Ele dá menos dano? Aham Não, na verdade Ele não acerta muito Entendeu? 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 Não consegui nem dar Duvit nele o suficiente Mano Cês tão atacando ele muito Rápido, mano Eu falei pra vocês, mano Eu tava rilando Foi só o Sator Mentira Mentira Eu tava rilando de boa Agora eu posso, né Olha Desce o cacete Desce o cacete Eita porra Caralho Não, não Não nesse sentido porra Desceu cacete Mas não naquele sentido Calma lá O cara fazendo Uma fermentação de gold Tipo Porque ele tá indo Com as duas Calma assim Cara, o cara me salvou Agora ele me salvou É É Tô nem Tô nem O cara tá boa Tá Eles podem, tá ligado? Aham O pior é que Tipo Tem vezes que Que você só olha ele de boca Vida cheia Aí no último segundo Ele vai Ele tá com um pouquinho de vida Sim Ele chega perto de você E tá com aqueles negócios Então Aquele bug que ele usou contra o barba negra Nossa Deixa eu paralisar Deixa eu paralisar ele Calma lá Usar o B Não Bora só dar cacete Só cacete Só cacete Passar o cacete Passar o cacete E como é que Opa Caraca Que isso Que isso mano Que bom aqui Pô Eita Nossa Ah, movimentação insana Movimentação insana E é isso E é isso Concepcado ainda Tem falta hoje Tô na fé aqui Tô na fé aqui É preciso É na fé Que vitória nasce É É, movimentação insana Dei dois retinelos já Pra cacetar Ganando uma rosca Marrosca Marrosca Sobe a descer Piramide Faz a movimentação da piramide É, movimentação da piramide Deixa eu dar os dois golpes nele primeiro Calma lá Dá um grauí na piramide Tem um golpe no Dois O cara vai lá pra piramide fazer golpes Falava eu Eu não era um skatista Ah não, pai É movimentação insana né Tá ligado Tô pegando fogo bicho Deixa eu ver lá Calma lá Enquanto você tá brigando a espadinha Eu tô farmando Safado É, velho A gente tá ocupando por aqui Que graça É, vamos só cobrar hein Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não, não Deixa eu só relar aqui rapidão Mano, ele me tirou Não sei quanto Olha aqui Tá olhando minha vida, Drago Olha minha vida Ó 40k de vida né Transformado Olha aqui Tá aqui Qual é mano, qual é mano O cara vai me focar aqui mano Qual é mano, me ajuda aqui cara O cara vai me comer rapaz Mas que eu não tenho nenhum de vida Não, calma aí que eu vou matar aí Calma aí Calma aí Pelo amor de Deus Hoje ele deu calma mano Ai, fodeu Eu não tenho nenhum de vida aí Não tem nenhum de vida aí Calma Minha vida bugou Ah, vou Eu equipei o chapéu dos Luffy No ex-despero cara Não sabe o que fazer Não sabe o que cara Era só pra trocar o acessório Quando eu já tô do Luffy mano Eu tô usando da Big Mom Vê que dá mais um infiltro A movimentação estranha não Pegou no full E é o melhor que eu tenho É o melhor aqui do Catacornic Sério? É melhor do que você faz o problema Não sei Ah, eu não sei não Nunca lembro Cê tem aí? Tem Calma lá, dá do meu dano Ó, o da Big Mom dá 5% a mais de Fruit Damage E reduz o Damage Total em 5% Quanto? 5%? Dá mais 5% de Fruit Damage E reduz em 5% também Aqui reduz 10% E dá uma Nossa Pode acertar o cacete nele mano Mano, essa espadinha que eu tô mano Vai reparo Vou falar o que fizer da minha brava Mas ela tá com a água É isso mano Vai dar só no top 3 de espada será? Qual que é o top 3 de espada será? Só nesse cara, só nesse cara raro Só nesse cara raro Só nesse cara raro que eu vou matar Pois sim Matei eu Morri Me isolou O martelão Martelão é bom Eu tenho Só que eu não sei se ele é um dos melhores Eu sei que ele dá bastante dano Qual martelo? O do O do boss Aquele que você tem Deu um hit nele Deu um hit Deu um hit Deu um segundo Calma ai O outro aqui dá ainda Nada Nada mano Ele não quer tentar na noobs não É vamos tentar pegar noobs ali Ah vamos pegar outro shanks Shanks Shanks? Ace? O que? Mano? Calma lá Minha cabeça tem tela azul Funcionação É vamos ver Aí peguei Ah não pelo amor de Deus ele pegou Nossa eu nunca quis tanto Eu só peguei 500 vezes Fez 500 vezes Deixa eu dar pro meu dano nele 1 2 Olha aí Movimentação ensina Movimentação ensina Movimentação ensina Ai ai Me focou Me focou Caralho Me focou mano Me matou? Me matou Me matou Em cima da pirâmide velho Me Eu acho que ele ia dando fogo Eu vou matar ele na faquinha vei Cara ele me deu um burn Não mano ele me jogou duas bolas de fogo rapaz Eu vou matar nem a pau na faquinha Mano você é louco tio É a faquinha de cortar Eu não vi maria bicho O Lu corta o carro Eu não sei ele aqui ó Que legal É solado Calma lá calma lá calma lá Mano eu vou dar um C nele e um B Deixa eu dar uns 3 paques com ele Beleza? Não calma aí O B e o X Tá bom O B dá mais dano eu acho É um É um É um 3 hit já Eu trouxe o outro Não morre então Vai pirâmide Eu to indo de frente mano Ah Depois da pra gente tentar Passar o negocio com a Takori Que dá mais item ainda Nossa É um bochinho de pegar mais item ainda né Aqui é só um só 3 dano ele Vagaça mano Vagaça Vagaça mano Ai dá uma garçada nele ó Vem 41 hit nele só na espada Nossa O máximo que eu já fiz de hit assim foi 800 e pouco em hit de mago Calma lá vou dar o primeiro ataque nele 1 2 3 Abagaça Vem 4 Esse cara tem que tá muito junto né Vem aqui Vem aqui cara Eu indo atrás dele pra plaquinha de passar pra lá Vem não Vem não Vem não Vem não Vai Ai Ai Matei um nele e eu tava em baixo Ih quase que ele me mata mano Ele me matou Oxe olha eu explodindo Vai perder toda a vida Tá te fazendo isso Não Não Vila aquilo Não que eu ia morrer Deixa eu vir lá Deixa eu vir lá Deixa eu vir lá Eu me explodi de vez Caralho tu viu aquilo mano Em não sei quantos golpes Eu já tirei quase toda a vez É Vaquinha boa mano Vaquinha boa Valeu a pena dar uma dug na sua faca É bonitona né mano Na Phoenix place É É Tem Tem dois tetinhos mano Tudo seu Boa Quando tu congela mano Não existe Mano deixa eu congelar ai Primeiro dá 3 golpes só nele Congelei Me matou Já dá pra dar Mano tem que estar com o café cheio velho Tem que estar com o café muito cheio Tem que estar com o café muito cheio Vamos matar ele Ele matou Ele matou A gente morre Ó Tudo seu ai Pra eu chegar tu já matou ele Não matou Não Foi dois anos que não te chamava No meu capitão Quanto de vida ele ta? Morreu Morreu Beleza eu vou congelar E dar os dois mil golpes Só fazer isso de distância né mano Ah é Só tá com certeza né Beleza 3 hit É Eu morreu Para não Dropa essa porra Vai tá dropa em XP Alô O cara pegou O negócio do Kaido Ele vai spawnar Deixa eu congelar ele Ai Vai spawnar Kaido Acho que vai Mas aí nós vai Nós fica pegando um pequeno isso aqui Pra ninguém incomodar nós Cara eu não consegui ainda pegar nada mano Vocês tem que deixar eu dar os 3 Eu não favei Pega um cheiro Vocês tão muito rápido mano Tentando 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 Então Deixa eu fazer uma coisa aqui Toma 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 Tenta atacar ele agora Ah, morreu. Não, não dá, não dá. Mano, eu tiro quase tudo da vida dele, olha aqui, ó. Ah, o cara... Ah, spawn no C, eu acho, na verdade. Deixa eu ver aqui. Mano, não dá, vocês tem que deixar eu dar 3 hits, né? Tem que ser 3 hits mesmo, cara. Não, não, não. Não, tem que ser 3 hits pra contar, senão não vai. Ah, não, é o C. Ah, dá. É que eu vi um... Tipo assim? Todo seu, todo seu, todo seu, todo seu. Não, não, e você deu aquilo ali? Mano, o cara tá focando em mim, velho. Ah, não, velho. Ele me odeia, velho. Calma, Shanks, eu não tô tão forte assim, não, mano. Vou dar o primeiro golpe nele e o segundo, fechou? É o Shanks, é o Shanks. É o Shanks, é o Shanks. É o Shanks. Tem algum problema com isso, mano? Tem. Deixa eu dar o primeiro golpe e só vou aí. É o Shanks deixando. É, eu vou matar ele então, tá? Mata. Com duas flechadas ele morre. Ah, também. Ou um... Uma ult do Drago. Caraca. Se tivesse como te dropar essa espadinha, velho. Não, com a agulha pega lá, arrasa. Ah, não dá? Ah lá, o escorde de espalho. Ah, o escorde também é difícil. A gente pega essa espadinha ainda, velho. Ah, mano. A gente tá um pouco mais forte, mano. Pouco não, né, mano? O bagulho aqui é bem insano, né, pai? Era o Shanks. Mas, não. Eu e o... Eu e o Sator aqui, quando tava de Drago, já tava morrendo com 60 anos de vida. Caraca. É, mas... Mano, foda-se que não dropa a espada, tá ligado? Hoje eu... Hoje eu caí contra um cara? Que ele usava... Aquela fruta do dinossauro, velho. Hum... O bicho me deu um ataque menor. Mentira. Não, tá desacadado. É sério, velho. E eu tava transformado. Ai, dropa, pelo amor de Deus. Dropa, dropa. Não, dropa. 60 mil de vida, velho. Mano, eu já sei o que eu posso fazer, mano. É o C e o V, mano. É o C e o V nele. C... Eu sei o que esse bicho tem, velho. É o C e o V, verdade. Mas tem que usar o Haki, né? Pra dar danão. Eu esqueço que quando eu morro, meu Haki não fica, cara. É... Tá de ouro, velho. Tem que ficar de ouro, mano. Satoru tá sempre tendo. Vou usar o C. Aí, agora sim. Agora eu vou espancar ele na espada. Boa. Ah, a estratégia é essa, mano. É o C e o V. Nossa, ficou meio esquisito isso, hein. É o comando. Apologia é o crime. Jamais. É isso, hein. Cachorro. Vá, canta, 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 canta. Vão, bro, papai. Olha aí. Caralho, indignado. Eu tô indignado, mano. É... Deu primeiro golpe, deu primeiro golpe. Vai. Espanta. Opa, calma aí. Eu tomei um daninho agora que me fez... Ele quer fazer um negócio pra dar sorte? Quer fazer um negócio pra dar sorte? Ahn. Vou matar o Anubis uma vez. Não. É isso, rapaz. Quer fazer um negócio pra dar sorte? Deixa o dedo no like aqui, na moral. Porque é um negócio que tá sofrido, mano. Spank, 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 spank. Entendeu? Ajuda aqui, pai. Ajuda aqui. Cês saem do nada, mano. Cês é doente, velho. A gente tava no Anubis. Vai no Anubis, vai no Anubis. O Anubis é mais fácil de procurar. Aí cê vai direto ali. Não, o Anubis eu vou direto de base. Não, o Anubis é fácil de matar. Deixa eu dar o primeiro golpe nele. Vamos ver lá. Acho que cê vai matar direto. Direto? Não. Aqui, aí, mano. Na verdade, não me dropou nada, não. Não? Nem XP? Nem XP. Ah, tá. Então, bate no Anubis. Ataque forte lá. Olha, tem que dar os primeiros danos. Toma. XP agora. Agora eu tô com XP. Tá. Então, eu vou usar o meu X aqui, ó. Enquanto tu congela. Aí eu posso usar alguma coisa aqui, ó. Agora tu vai dar o dano. Tô bagaçando, tô bagaçando já. Quero usar a espada também, né? Nada. Mas se espera. Mano, rapaziada. Qual é a coisa se não der pra me pegar a espada do Waze hoje, mano? Mas pega no vídeo aqui do Anubis, tá ligado? Melhor do que nada. Waze tá muito difícil, mano. Vamos separar. Caraca. Caraca, tá igual uma suicida, mano. É que vocês não tão ouvindo o melhor do meu teclado, mano. O cara tá indo sem tom pra cima, tá ligado? Com mais sacudão, hein? É, véi. Ó a rotatória. Zum. Esse efeito do machadão Os negócios de varanjo Eu tenho Congelou os anos, mano Esse aqui Morri Morreu não, né? Vou congelar ele aí, mano Proguei um X X B Pronto Não veio a dor no instrumento agora? Não Parar, que negócio tá foda, mano Cara, eu vou ficar de sniper aqui em cima, mano Foda-se Não, vamos sair com uma espada Não, eu tenho que sair com uma espada Não tem como não sair, vai Vai, eu vou morrer Não peguei nada, mano Vocês estão batendo muito forte, né? Eu não vou nem batendo Não, nem eu Nem eu não Caralho Já, já Tô lá, noobs Vamo matar ele aí Ele é fraquinho, ele não dá dano É É um pincho da vida Nada, mano, não tropei nada de noobs Mulher que saca foda Minha aguda da vida Ei Vamos usar a espada do noobs contra o noobs Eu não vou dar dano nenhum pra caralho, mano É só lá Vou congelar ele Vou congelar ele Congela ele primeiro Não tô Congelei Caraca, esse congelamento é muito roubado, velho Muito ruim Mano, pra mim ele congelou o teto Mas não congelou o teto É então Peraí, congela ele de novo Vamos lá, vai Ah, agora vocês já começaram a dar dano nele? Fazer o quê? Não fui eu É, não sei quem foi que deu dano, né mano Só que eu não consegui pegar nada de dano nele Ah, me curou? Não, eu dei uma espadadinha só, Oden Não é, pô Eu só dei uma espadadinha só Não, eu tô com a espada do Oden, velho Primeiro ataque, usei Primeiro pego do Oden não ia Foda, mano Cara, se o Ace já tava te ver se imaginando Não ia ser noobs, chatão Mas isso aqui, pelo menos não dá tanto dano Cara, eu upei de leve e não peguei nada, mano Que ódio Foda, velho Foda, velho É nada, mano Não, deixa ele te bater, mano Deixa ele te bater Tu vai morrer Devia mostrar o poder do Whisky, ó Ai, ai Já ali Vamos lá, que eu vou congelar ele Já vai espancando o Oden Não ligo de um ataque demais Ah, dropei Aleluia Ai, ó Agora sim Pelo menos uma espada Caraca, mano Aleluia Menos Aleluia É naquela comum, tá ligado Mas aí, rapaziada Tá aqui na mão Olha a corrada aqui Olha a corrada aqui Cê é louco Eu não tenho, eu tenho que começar a botar em sword Pega aí Pega aí Mostra pra ele Mostra pra ele Mostra pra ele Mostra pra ele Não tem mais um ataque Tá Negócio tá aqui Ah, mas a gente puxa Agora ficou Aqui, ó Aleluia, rapaziada Conseguimos fazer Eita pô Cara, eu tô com o Shanks na cabeça Tá gostando do Shanks aí Ah, eu gosto Mas é diferenciado Mão da porra, né Menos Mas sim, vamos pegar Dormish Pelo menos, rapaziada Tá aqui, ó É difícil, mano Foi fácil não, mano Caraca, mano Caraca, mano Eu vou maltratar o bicho aqui, mano Eu não quis dropar Vou tentar pegar a garrafa quente cortar a pão agora Tô querendo pegar aquela espada do Law, véi que ela é massa Manos Manos O objetivo do vídeo inicial Pegar a espada do Aiz O objetivo mudou, está mais claro do que nunca Pegamos a espada do Anubis, cara Pelo amor de Deus É mais uma para a coleção, né Menos Ok Eu já estou com todos Vocês nem sabem o que eu estou fazendo Eu sou o Lano Waze Tá aí que nem um doente Sou o Lano Waze, cara Bora, bora começar a deixar o seu primeiro ataque nele Mano, nem fudendo que o... Pera, no segundo tempo Tem que dropar, véi Não é possível não Não, não é possível Eu não posso dobrar, velho Pelo amor de Deus O negócio tá Peguei quase o primeiro, viado Em três vezes eu peguei Ah, eu não posso falar isso não Não, mano As outras espadas quase todas eu peguei de primeira Cara, é que eu tenho uma zica, cara Deixa eu dar o primeiro ataque nele aí Não, mano, é que eu tenho uma zica, pai Vocês vão estar ligados Do próprio Anubis também eu peguei de primeira A minha zica tá diferenciada esses dias, mano Tá pior que todos os dias Se anubis é um zé rolando Zé rolando Zé rolando Foda É difícil Peraí, mano, deixa eu rir lá meu Deixa eu dar um kit aqui rapidão, velho Que negócio de foda Caraca, mano Na moral, tá difícil pra caraca Eu vou jogar ele, pai Ih, não vai dar não Ainda vai dar não Eu vou tentar ouvir nesse cara, mano Já dei esse cacete, mano Acho que nem é do... A do catacolho foi tão difícil nem pegar A minha meta era fazer dois episódios, tá ligado? Deixa essa real, deixa essa real Não ataca não A minha meta era fazer o quê? Dois episódios, pegando a do Anubis E pegando a do Waze Mas qualquer coisa Já solta um só Caralho, mano, eu falei pra não atacar se eu não era Eu fiz isso Se eu queria não atingir Eu não sei Eu não, mano Eu também não Vai da frente, dragão Pô, irmão Cara, por que você virou um dragão, velho? Não tem necessidade, mano É porque eu tava morrendo É porque eu agredi Beleza, deixa só Ah, mano Fica lá de cima A tua altura não ataca de uma missão Deixa eu ver lá de novo, mano Ataca, ataca É só pra mim mostrar mesmo É com a gelade Exibido Dragão de rubi Eu violei Me solou Deixa eu voltar aí, não mata ele não Deixa eu voltar aí, não mata ele não Ixi, deu uma Eu também não vou voltar aí Morreu, morreu Não É Tu usou a Fênix, né? Não Ou a Aquela 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 Upei de nível, velho Caraca, mano, eu também upei, velho Tipo, eu não peguei a espada dele, mas Upei de nível Ah, é, velho Daqui um pouco a gente Upando bastante nível aqui Ah, daqui um pouco a gente Upando bastante nível aqui Ah, daqui um pouco a gente vai estar no 3200 já Ele não vai ter pegado espaço Não vai, gente Deixa eu me solou Não acredito que ele solou Vou congelar ele, vou congelar ele Fechou, mano Dele, dele, dele Violei Deu o primeiro golpe Não consegui, não consegui Não passou Não, eu vou espancar ele Mas não mato não Ah Caraca, mano, me solou Morreu Caraca, morri Deixa ele aí, deixa ele aí Deixa ele aí, deixa ele aí Você conseguiu ficar bem melhor aí Ele tá com um pouquinho de vida Eu acho que mataram ele Não, não, eu tô com um pouquinho de vida Ó, deixa eu ver, deixa eu chegar aí Deixa eu matar ele Pronto Sato Sato é foda, meu irmão Ele tá com muito pouca vida Sato tá louco de pra matar ele, mano Sato tá aqui essa de olho É Sato tá com o dedo assim Na tela, velho Ele tá me botando fogo aqui, velho Daqui um pouco pra um dragão Salei, salei, salei Salei, salei Pera aí, é um dragão pegando fogo Faz todo o sentido de novo Um dragão que gospe fogo pegando fogo, velho Um dragão que gospe fogo pegando fogo, velho Devia... Devia ganhar buff nem suscita Hum Pior que faz sentido isso aí que se enflou agora Ganhar buff Vou congelar ele pro B e... Ó, vou congelar e soltar o B, beleza? Não, vou congelar e soltar o B Não, vou congelar e soltar o B Não, cara O B eu consigo dar mais dano, mano, pro hack Ah, era, foi solado Meu Deus, ele me solou Me solou de novo, cara Não, quase, quase Eu tô aqui, velho Só pensa que eu não peguei a espada, mano Que não me faz atenção, tá ligado? Não, 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 não Não, 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 não Olha aqui, olha aqui Olha o bug, olha Olha a minha vida Calma aí Ahn Um bug aí, rapaziada Aprendam Tô com 40k de viagem Aí, o cara vem aqui nesse acessório, troca Vida max, porra Poxi, trocou o que? Como é que você faz isso? Acessório Vou congelar e você pode ouvir Ah, tem que tirar o acessório Não, tem que trocar Ah, velho, meu Sator. Você é o cara mesmo, né? Você é o cara mesmo. Eu não sabia não, velho. Eu não sabia, mano. Ah, mas é iniciante. Não é iniciante não, né? Você já deve jogar faz um tempo. Eu jogo mais duas semanas só. Joga mais tempo que eu. Joga duas semanas, vai. Cara, o Sator é um cara diferenciado, mano. Ele é essencial, tá ligado? Você joga duas semanas, mas eu paro. Cara, não dropa a espada, mano. Meu Deus. Você é especial. É, cara. Cara, eu lembro de um bagulho que um tio meu falou, que eu não vou citar o nome, tá ligado? Ele falou assim... Filho. Um tio meu muito antigo, ele já apareceu. Ele falou assim, ó. Ele chegou e falou assim, filho. Quando você nasceu, o médico deu um tapa porque foi na sua mãe. Mano, tipo, eu era novão, tá ligado? Eu não entendia. Cara, depois eu fui perguntar pra um outro brother meu. Ele falou assim, mano, que tu é muito feio, tá ligado? Mano, mas eu nem sou tão feio assim, mano. Mano, o Kaba morreu e nunca tinha me explicado, tá ligado? Mano, o Kaba morreu e nunca tinha me explicado, tá ligado? Mano, o Kaba morreu e nunca tinha me explicado, tá ligado? Deixa eu rir lá, deixa eu rir lá, deixa eu rir lá, mano. Ah, tem dois sentidos, tem dois sentidos. E eles batem na bunda daqui. É, no caso, o Batu foi na minha mãe. Falei, caralho, pra que isso? Põe esse batendo na barriga também pra tu sair enxatado desse jeito. Caralho, mano, pra que? Eu tô sofrendo bullying aqui no meu próprio vídeo, rapaz. Eu sou humilhado no meu próprio vídeo. É, no sentido, pô. Caralho. Deixa eu compilar ele aqui. Caralho. Cara, eu estou sofrendo bullying no meu próprio vídeo. Estou sendo humilhado pra ele aqui. E não dropa a espada, mano. Tá foda. Eu sou humilhado, não dropa a espada, morro mais que sei lá no que. Até o cara aí já dropou e eu não consegui dropar, mano. Foda. É triste, né, mano? Triste. Eu acho que você tinha que mandar sua espada pra alguém, Satoru. Só pra você pegar junto com ele. E ir na saga com ele. Chama alguma aleatória pra troca. E só clica na espada e reb. Calma aí. Deixa eu ver. Vou fazer isso mesmo também, então. Vou entrar na saga junto com ele. Ah, vai, humilde, humilde, sei. Não, tu já pegou, tu já tá na saga. É que nem eu tava fugido. Deixa eu ver aqui. Não tem como você mandar. Eu sei, pô. Todo mundo é pro locão. Eu já tenho gem, Zé. Todo mundo já tá lá, já. Não, eu não tô lá, velho. Ah, sim. Porque tu não quer fazer humildade com nós. Não, não é questão da humildade. Vocês já tá gravando aqui junto comigo. Vocês já mandaram fazer C, mano. Aí, rapaziada, nem seus amigos, sabe o que a gente tem. Não, pô. Calma aí. Eu tenho que dar prioridade pra C, tá vendo? Eu... Eu não quero do C, eu nem ligo pra lendária. Tá vendo? Eu quero errar. Tadinho dos caras, tadinho dos caras, mano. Eu vou infernizar tanto a vida desses caras. Olha, eu ganhei o item 2. Como assim? Não, os prêmios. Ele matou e eu ganhei. Eu vou botar o item do C aqui. Quando ele estiver com 1 milhão do I-V. Ou 2 milhão já tá bom. 2 milhão. Ah, rapaz. Não tô com medicina não. Eu acho isso. Mano. É só pra você pegar o bow. É. Bowzinho. Vai saber se eu tô... Vai saber se eu tô... Você ganha gema, XP... Bow. Direto que eu tenho sorte, mano. Nem sei como eu tô conseguindo solar essa porra aqui. Eu acho que era a gente, hein. Não, cara. Que isso. Vai na zero aí. Relaxa, vai. Relaxa. Eu quero ficar forte e cê tá fudido também. Não, pô. Eu sou... Meu Deus. Vem logo. Vem logo. Vem logo. Vem 23. Tô nem zoando. Mano. Vem 23. Tô nem zoando. Caraca. Tá faltando 3 milhão. Vem logo. Tô indo, pô. Ivo miserão. Mas vem... Vem voando. Vem voando mais. Vem voando mais. Vem muito rápido. Mano. Tem cara de fênix ou do piano aqui no Sia, cara. Os caras é louco, véi. Os caras é louco. Mano, tá com 2 milhão, viado. 2 milhão. Mano, a vida tá descendo... Olha isso. Não tá nem contando, véi. Tá tipo, só descendo. Como se fosse contagem regressiva. É verdade. Tô aqui pra completar essa história, tá ligado? Não. Isso eu sei que você tá aí, né? Me abandonou pra fazer Sia, safado. Não, não. Em vez dos caras voltarem, não. A gente tem que a velha dos caras pra ir jogar. Aí, dale. Cheering. Deixa eu ver. Sai, Sashi. Sai, sai, sai. Cheering. 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 itte roar. Noira, não veino. Noira, não tirue. Sério? Drago. Eu peguei Drago. Viu ver. Ele tá de calvor, né? Mentira. Pensa num cara carro aziro. Velho. Tem que ter uma foto para velho. Pensa num cara agora. Vamos dar reset pra ir pra deserto. Você vai conseguir chegar aqui? Consegui. Boa. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. O negócio vai... Caraca, eu tô com 240 bagulho tipo ali. 500k é uma fluta rara, normal. Opa! Ah, é uma... Barba branca. A Flake? Guarda ela. É, vende pra alguém. Isso era louco. Até que não foi tão ruim. É, pô, tu só chegou. Não só chegou. Please me quick. Não. E agora? Eis a notícia. Tu vai querer qual? Magma? Ligth? Ligth é boa pra falar? E a magma é... Puro dano. Né? Se você quiser dano, é magma. Mano, vou me matar aqui, velho. Mas se você quiser voar em câmera lenta, é magma também. Me matei, cara. E a Quake? A Quake? A Quake é uma linda despertada. Ah, ela é boa despertada. Só isso, nada mais. Ou é... Se você despertar Quake, automaticamente você ganha 5,1 de balde. Calma aí. Caralho. Nem... Nem exagerou, né? Vão lá matar o Shunk. Para de mandar trade, mano. Aceita aí. E o Shunk? Tu não queria fruta? Qual fruta tu queres? Manda like. Vai além fruit, olha. Qual tu queres? Caralho. Mano, tem como o Gong Gear 4, mas... Aquela lendária que você tem, qual que é? Ué, já foi a lendária já, pai. E na fina que eu dei a espadinha do jogo pra mim. Ah, tá. Cara, eu nem sei qual fruta que você tem aí. Tem uma magma. Ah, essa magma eu tinha. Ah, isso daqui, isso daqui... Não, Samir, arruma a Light aí, mano. A Light. A Light. Ah, deu. Eu vou ter uma fruta, Sator. Ah, pode não. Eu tive. Chamei, chamei. Eu troca. Tem uma Dragon aqui, mano. Quero ver, quero ver. Quer ver a Dragon. Te dou uma fruta aqui. Não, te dou uma fruta aqui. Mano, o vídeo mudou totalmente a perspectiva. Não, não mandou pra mim, não. É... Vem aqui, rapaziada. Chega aqui. Chega aqui. Chega aqui. Todo mundo do meu lado. Todo mundo do meu lado. Vem caçador. Vem caçador. Deixa eu colocar minha espada aqui. Rapaziada, não consegui pegar a espada do Ace. Rapaziada, eu tô muito bolado, mano. Deu 44 fucking minutos de vídeo, tá ligado? E eu não tinha pegado a espadinha do Ace. Rapaziada, olha isso daqui, mano. Mano, na moral, eu tô muito puto, velho. Eu tô muito nervoso, mano. Olha isso daqui, cara. Mano, que ódio, velho. Na moral. Papo reto me erram, mano. Olha aqui na minha mão, ó. Cadê ela aqui na minha mão? Olha aqui. Mano, na moral. Eu literalmente, rapaziada, eu desliguei a gravação. Eu matei o Ace com os mano aqui três vezes e ela dropou, cara. Sem caô. Mano, eu tô muito bolado. Mas, pô, pelo menos conseguimos aqui a espadinha do Ace. Tem até animaçãozinha aqui, mano. Que ela troca de mão aí, ó. Troca de mão não, né, mano? Ela vira, tá ligado? O moleque fica muito doido, ó. Vamos ver. Ainda não tô com a Sword equipada, tá ligado? Tipo assim, as habilidades de Sword. Mas tá aqui, rapaziada. Tô feliz. Mesmo estando um pouco brabo, né, rapaziada? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Foi difícil, mas uma hora foi. Eu falei que ia pegar em off. Cara, mano, na moral. Eu cheguei a falar assim, mano. Já pensou lá na escrava pegando em off, mano? O Sato confirmou. Tu vai pegar em off e acabei pegando, entendeu? Cara, que tô muito bolado. E sim, rapaziada. Eu acabei trocando a Light, tá? Eu acabei trocando a Quake pela Light. Que eu quis. Quake. Quake. Quake? Quem falou Quake, mano? Você. Tá doido? Eita. 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 Ah, mano. A Light é boa, velho. A Light? É massa. Mano, eu preciso de usar ela pra matar você. Então. Sabe o que nós vamos fazer agora? Morrer de novo. Conseguimos pelo menos, cara. Tamo com a espadinha do Ace aqui. Tamo com a espadinha do Anubis. E é isso aí, mano. Tô muito puto, mas feliz. Falou, guys. E é isso aí, rapaziada. Valeu aí, tamo mundo. Deixa aquele like no sino pra fortalecer aí, mano. E se pá, vai ter outras séries aí, menos. Valeu, até mais. Oi. Despedem aí, seus noias. Tamo dando resente. Oxi. Resente. É isso aí, rapaziada. Valeu, Deus. Falou e fui. Tchau, tchau.